Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo de futebol, então bora lá, vai ser eu e a minha mãe com o Isaac e o Caís É, vai acabar três hein? Bora! É, vai acabar três, pro vídeo não ficar muito longo, tá valendo Vai Bia, você pode ir na frente, Bia, pra ajudar, a Bia pode ir, vai, vai Bia, aí você volta Quando for assim você sai, Bia, vai nele, se você for, não, se você for, você tem mais chances, se você for, vai, tá valendo Você tem que ir pra sua mãe, a sua mãe toca pra você, tá, espera cá, não, sai daqui mesmo, vai, vocês tem que tocar, vai Vem pra cá, Bia, pra esse lado, vem pra cá, vai Vai Bia, vai Bia, vai Bia, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele, vai nele Vem pra esse lado, Bia, a sua mãe toca pra você, aê, toca pra sua mãe, Bia, olha onde sua mãe tá, vai pra frente, aê Vai Andy, chuta daí mesmo, chuta daí, Andy, olha o gol Cara, se pegar com a mão, vai ser, vai ser foto se pegar com a mão, cara, não pode Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha Bia, aê Bia, isso mesmo, vai pro gol, Bia Chuta, Bia, chuta, chuta, aê, tá bom, Bia, isso mesmo, tá bom, tá bom Volta, vai Vai em cima do caique, Bia Cara, você tem que cortar, tipo, driblar ela, passar do lado, cara, igual te ensinei, vai pro lado Não Vai Bia Vai Bia Depois a gente vai pra lá Vai nele, Bia Tá valendo Tá valendo Tá valendo Fora Cansa, né, Angel Vem pra cá, vai pra lá Vai Bia, vai Bia, vai Bia Vai Bia Vai, Angel Vai, Índio Vai, Índio Tá valendo, tá valendo Tem nada Dois, vai, dois Vocês tem que... É Cansou, cansou? Não, mas velho, é do jogo Aí, agora eu vim pra cá, ó Ô, saia Ó, o Kaique tá vindo cabosa pra você fazer Vai no Isaac, o Isaac tá, vai lá Vai em cima do Isaac, vai lá Mas o Kaique, olha lá, ó Não vai, ó Ele trocou pro Isaac, ó Se você estivesse lá, ó Vai Vai em cima dele, vai em cima dele Não fica no gol, não Vai Vai em cima dele, vai em cima dele Vai em cima dele É, vai, foi falta É, cobra daí, cobra daí, vai É, mas não vai direto não, vai Troca pro Isaac, pro Kaique Vai em cima dele, vai Vai, Bia, vai Bia. Três.